Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O boneco só de andar, ele tá se finindo. Que boneco fresco, velho. Vamos entrar aqui agora na cidade. Esse episódio eu vou fazer um episódio um pouquinho maior, viu galera. Pra gente poder dar uma adiantósia. Parece que as pessoas aqui são de bem. Não tem ninguém me atacando. Vamos conversar com esse sim. Ele falou que eu não sou daqui. Eu não vou traduzir isso na legenda. Vai ter coisa na guarita. É um banquinho, velho. Massa. Eu não posso cair daqui de cima, hein, velho. Não tem nada na guarita. Minha vista já tá começando a ficar daquele jeito, galera. Que vocês estão ligados. Porra, cadê nosso brother lá, mano? Vamos tentar entrar na igrejona, velho. Tá trancada. Essa aqui é a tal da cidade? Esse é o tal do mula? Não tem nada aqui, velho. Vai ter aqui, ó. Aqui, cara. Eita, não tem nada aqui, mano. Você é louco. Só as galochas, cara. Eita, tem uma porta aberta aqui, velho. Isso aqui não é boa coisa, não, velho. Não, é boa coisa, sim. Não dá pra abrir, é boa coisa, galera. Não tem nada aqui nesse canto. Tô pegando uma entrada secreta aqui. Ah, não. Aqui eu volto de onde é que eu vim. Vocês entenderam, né? Eu volto de onde é que eu vim. Vamos ver se tem alguma coisa dentro do carro. Não. Nossa, minha visão tá muito ruim, velho. Que isso. Vamos seguir aqui em frente. Tem outro minicúper aqui. Que cidade mais perdida, velho. Sei lá onde é que eu tô. Um machado. Será que dá pra usar dois machados? Porra, alguém ficou com raiva aqui desse carro, hein, mano. Nossa, será que eu vou ter que comer alguma coisa, galera? Acho que eu vou. Tive que comer aqui, galera. Meu boneco já tá ficando aqui meio... Tontão. Eita, dá pra entrar aqui, mano. Puxa a pistola. Pistola é a única coisa que eu tenho em bala, viu, galera. Eita, carinha feliz. Ai, meu pau, velho. O que que eu faço? Isso tá legal, velho? Galera, vou ter que finalizar com ele. Não dá. Vou deixar ele em paz, velho. Tá triste. Pilha. Pilha eu não preciso, velho. Preciso de medkit, de comida principalmente. Se vocês quiserem me arrumar... Vou ficar bem agradecido, velho. Cheio de sapato, velho. Tem alguém me seguindo? Não. Você é louco, velho. Tô perdido. Vamos na carinha. Ah, eu tô... Ah, eu tô... Ai, água, velho. Eu precisava de água. Bebe. Bebe pra caralho, velho. Bebe mais. Nossa, meu boneco até tossiu aqui, velho. Bebe mais. Nada aqui embaixo. Ih, será que isso aí não era pra eu ter bebido? Não, velho. Fiquei mais fodido ainda, velho. Minha visão, velho. Vou ter que comer a minha última comida, velho. Comi minha última comida, galera. Agora, urgentemente, eu vou ter que achar comida, velho. Porque agora eu não tenho nem mais desculpa, velho. Tenho que achar comida. Vou ter que vasculhar os quartos mesmo com zumbi. Você tá bem, né, cara? Que eu já olhei, né? Só dar uma última confere aqui. Tinha as pilhas aqui. Que barulho foi esse, velho? Ah, isso aqui é um prejaço, mano. Meu boneco tá muito enjoado, muito tonto. Melhor ficar com a pistola. Tô com medo. Olha esse barulho, mano. Tá morto. Comida. Everybody are sneaking like demons around the city, trying to take away from the apartment as much stuff as they can. Estão falando aqui, galera, que o pessoal tá muito louco. Pegando, vasculhando os apartamentos, procurando as coisas. Achei bala de AK, rapaz. Agora o medo acabou. Agora o susto acabou. Agora o susto acabou, cara. Tem como eu destruir isso aqui, não, velho? Bom, pela minha perspecção de mundo, não tem como, não. Não, velho. Pega a AK, velho. Você é louco. Eita, meu pau, velho. Tem coisa pra subir. Vamos lá, né? Ah, tá bloqueado, velho. Porra, ainda bem que tá bloqueado, galera. Na realidade, eu não queria subir aqui, não. É, não dá pra passar aqui, não, galera. Tentei pular, tentei agachar. Eu vou mandar daqui, cara. Vi uns barulhos esquisitos. Tem alguma coisa aqui dentro? Eita, não tem não, velho. Deixa eu só dar um último confere aqui, que eu não sei se eu vi tudo aqui, velho. Acho que eu não vi tudo aqui, não. Ó, tá vendo? Eu tô precisando muito de comida, velho. Nossa. Dá pra entrar pela janela também, velho. Eita. Que isso, um patão, velho. Que isso, cigarro pagado, velho. Sinistro, velho. O jogo é sinistro, velho. Vocês vão brincando pra vocês verem. Tá trancado aqui. Tem água no chão? Não, é leite estragado, velho. Vambora. Tem nada aqui, vambora. Bom, vou ficar com a cara na mão. Apagar a lanterna. Não tá precisando mais. Uma coisa dentro do carro? Não. Bom, galera. Parece que eu já vasculhei bastante aqui. Não sei o que eu tenho que fazer. Vou por aquele lado ali que eu não sei se eu já fui ou se eu não fui. Eu vou parar de correr. Correr nunca é uma boa ideia. Será que tem mais coisa pra vasculhar, velho? Aqui é tipo um hotel, mano. Ai, abriu a porta, mano. Ah, tá trancado, tá trancado. Tá de boa, tá de boa, velho. Coçar no nariz, mano. Bateria de carro. Minha vista tá muito louca. Não tem nada pra pegar de comida no chão. Que sustão que você me deu, tio. A mesma voz dos velhos, velho. A mesma voz de todo mundo. O que você tá vasculhando lixo aí, velho? Caramba. Tem alguma coisa aqui, velho. Já olhei. Eu tinha que encontrar o meu amigão lá, velho. Mas eu não sei. Tô perdido. Eu admito, galera. Eu tô perdido. Olha o passatão. Ô. O que você tá arrumando aí, tio? Tá roubando aí os caras aí, velho. Vou te matar. A galera tá toda... Ele tá tentando dar lockpick aqui no bagulho, velho. Eu vou esperar ele lockpickar aqui o troço. Conseguiu, mano. Dá licença que eu vou sair na frente. Dá licença. Oi. 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 Eu tô занado um pouco. Não se preocupe com a dor. Ai, eu me feri, velho. Por ter ficado ali. Vou te matar. Vou roubar as coisas dele. Ele falou que os... Que ainda tá cheio de coisa nos prédios. Acho que é isso que eu tenho que fazer, galera. Vasculhônios. Eu nunca tinha vindo aqui antes, não. Trancades. Opa. O que é isso aqui? Peguei uma baterose, velho. Será que eu vou botar um carro pra funcionar, velho? Passatão, Guilherme. Tem que achar o carro mais inteiro ali, galera. Provavelmente. Só dar uma vasculhada aqui nesses... Pô, a bateria branca presta. A preta não presta. Isso é racismo, cara. Dá pra entrar aqui dentro? Não. E aí, mano? Tem uma K, velho. Não tem de nada o que você falou. Vamos lá procurar esse carro aí, galera. Tio, ele é amarrado. Não quis deixar a gente procurar ali dentro. If you need lockpicks. Ah, aqui, ó, galera, ó. Ele pediu bateria. Ele tá juntando bateria. Tá? Toma aí, ó. Toma a bateria aí pra você. Mais uma, velho. Eu tenho que dar mais uma bateria pra ele. Que aí ele me dá um bagulho de abrir porta, velho. Tipo de arrombar a porta, tá ligado? Aí a gente vai arrombar a porra toda aqui, velho. Bateria, ó. Não, tem que ser da branquinha, velho. Tem que ser da branquinha, velho. Vamos pro Curations aí, galera. Bateria. Essa não presta. Tinha visto bateria branca, velho. Por que que eu não tentei pegar, velho? Porque a bateria nunca dava pra pegar, tá ligado? Não sei pra que o cara quer bateria. Ali tô vendo umas baterias, ó. Ou não é bateria isso aqui? Ah, não é bateria não, tio. Vambora. Meu pescoço tá até doendo já, velho. Esse trem deixa meu pescoço dolorido, velho. Mas esse aqui vai ser um episódio mais longo, tá, galera? Pra gente tocar pra frente essa série aqui. Pra gente não ficar muito garrado nela. E... Ih, cansei. Vou descansar. Pra gente não ficar muito garrado nela. E a gente poder passar aí pro Fallout 3. Vai ser o próximo detonado. Vai ser o Fallout 3. Que o Benjamin aí, ó. É... Que acompanha o canal. Ele doou. Pra nós. Ele fez questão de nos... De nos doar aí o... O Fallout 3. Pra ser o nosso próximo detonado. Aí... Provavelmente eu vou fazer Fallout 3. Eu vou fazer também... Metrô 2033. E o... E eu vou fazer um também. Que vai ser o próximo também. Depois do Call of Pripyat e tal. Que é um jogo que muita gente tá esperando. Que eu já fiz um aí. Uma série aí. Que vai ser... É uma continuação de uma série que tem no canal. É pra um público mais adulto. Eu não vou revelar o nome dele agora. Tá, galera? Tô procurando as Baterose. Pra quem não se recorda. E eu já sei até onde é que a gente vai usar esse Lockpick aí, mano. Que tem uma bateria. Não dá pra pegar. Tem que ser as brancas, véi. Que vai ser um... É um jogo... É um jogo... De mistério também. Baseado nos contos de Catullo. Tem coisa aqui que eu não vi ainda, ó, galera. Eita, véi. Kit médico, véi. Que beleza. Ai, véi. Fiz merda, galera. Fiz merda, não. Ainda tenho 60 balas, mano. Eu só troquei a magazine. Cadê essa Baterose aí, meu filho? Você viu uma bateria por aí, não? Branquinha. Vou roubar a mochila dele, véi. Galera, se eles estão nos dando bala... Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados. O que vai vir pela frente? O exército, cara. Eu boto fé que vai ser militar. Tô com dificuldade de achar bateria, pô. Será que tá nesse carro aqui, véi? Não. Tem que olhar as casas dentro de novo, galera. Eu já sei provavelmente onde é que a gente vai ter que pegar o lockpick. Me fala que dá pra pegar essa. Não dá, meu. Que se abrancone as, véi. Minhas costas... Já estão fodidas. Aqui, ó. Vai tá aqui a bateria, véi. Não. Tá botando fé demais, véi. Ai, que cidade mais perdida é essa, véi. Minha vista tá bem ruim. Eu vou ficar com fome de novo. Tinha muito tempo que minha vista não ficava ruim desse jeito. Bateria aqui. Pelo amor de Deus. Não. Tô achando que eu tô dando volta, véi. Deixa eu me arrumar aqui. Ai! Tá, agora tá tudo de boas. Continuaremos, galera. Até achar essa bateria. Aqui eu tô voltando. Tô perdidaço nessa cidade. Não tem mapa. G, H, F, Lanterna, Y, U. Vou ficar com o machado na mão, cara. Porque aqui eu acho que nenhum perigo vai me acontecer. Nada vai me atormentar. Eita, não tem nada ali dentro. Bateria é brancona? Não. Ô, tio. Viu uma bateria branca andando por aí, não? Tô voltando. Tô andando em círculo, meu. Meu boneco cansou. Descansar um pouco, galera. Eu só tenho uma comida. Eu vou usar um kit médico. Melhorei. Minha visão melhorou. Nossa, tá muito mais claro. Que beleza. Esse Red Bull, essa cabeça fica balançando, cara. Tá nos nervos, velho. Ah, aqui é o começão, ó, galera. Será que tem bateria aqui dentro? Vou só dar uma última verificose aqui dentro, galera. Vai que eu mongoliei, né, velho? Vai que eu larguei pra trás a bateria aqui. E provavelmente a gente vai precisar fazer lockpick naquele cadeado. Dentro de uma casa aí que eu não me lembro qual casa que era. Vocês vão ver aqui, ó. Eu usei o kit médico. Daqui a pouco já vai tá cheio de sangue ali meu negócio de novo, velho. Tem bateria aí não, velho? Ué, vocês desligaram o rádio por quê, mano? Provavelmente tá dentro de uma casa, galera, que eu larguei pra trás. Não, essas baterias pretas não dá. Pode ser que esteja aqui dentro. Vou dar uma olhada bem rapidamente, galera. Provavelmente eu vou cortar Algumas partes. Bateria. Porra, aqui tinha uma água que eu nem tinha visto, galera. Olha aí pra vocês verem, velho. Achei, galera, a bateria. Tava nos manequins, velho. Eu vacilei. Sai daqui. Obviamente estaria nos manequins, né, galera? Eu imaginei, porra. Só pode estar nos manequins, velho. Porque teve conquista e tal. Não é possível que ia ser só uma comidinha lá nos manequins, né, mano? Onde é que sai daqui mesmo, velho? Não, aqui é os manequins, velho. Você é louco? É aqui, ó. Vamos lá entregar a bateria pro cara. Eita. Não sei não, hein, galera. A gente tá falando que a irmã dela tá precisando de ajuda, velho. Que eu tô passando direto, sem ajudar? Eu acho que eu passei direto sem ajudar, galera. Vamos lá ajudar, velho. Essa menina aqui me interrompeu, galera. Antes de eu conseguir chegar no cara da baterola. A irmã dela tá precisando de ajuda. Ela entrou aqui pra dentro e sumiu. Eita, velho. Será que é pra isso que eu vou precisar de lockpick, mano? Eita. Veio uma sombra ali, velho. É, galera. Ela entrou pra esse canto aqui. Desapareceu, velho. Ih, será que eu já vim aqui? Eita. Ele tá pensando, ó. Ah, meu lugar nativo. Ah, ele veio daqui, ó, galera. Aqui era o... Oh, gente. Ele não olhou esse lugar aqui, não, galera. Esse daqui foi a cidade onde é que ele nasceu, galera. Ele tava pensando nisso. Tô vendo um roncão, hein, velho. Ué. Eu já vim aqui, sim, velho. Tô lembrado, não. Isso é um barulho estranho, hein, velho. Ih. Tô ouvindo a conversa. Eu já vim aqui deles, galera. Presta atenção. Acho que é só conversa. Não dá pra eu entrar. Né, galera? Acho que isso aí é só conversa que a gente ouviu deles mesmo. Não dá pra entrar. Eles... Conversando mesmo, assim, de boas. Se a gente tem alguma coisa pra roubar deles aqui. Um copo. Tô ouvindo uma roncada, mano. Opa, vocês não vão vir atrás de mim, não, né? Que coisa esquisita, mano. Vamos voltar aqui. Se eu dar uma bala na cabeça de vocês, vocês vão parar de falar. Tô esquecendo de olhar por armadilha, hein, galera. Porra, daqui a pouco eu vou cair numa armadilha e vou morrer, velho. Galera, eu não tinha ido pra aquele lado, velho. Opa. Esse aqui é outro prédio, mano. Setinha pra cá. Provavelmente eu tenho que ir lá pegar o lockpick antes, viu, galera? Eu vou lá pegar o lockpick antes. Peraí que eu já volto. Peraí que eu vou lá pegar o lockpick antes, viu, tchau, 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 tchau. Beleza, galera, ó. Vamos dar a bateria pra esse cara aqui. Toma aí, ó, sua última bateria. Excelente, beleza, galera. Dá aí meu lockpick. Boa, cara, te dei altas baterolas aí, velho. E tinha uma área aqui que eu não tinha ido ainda, galera. Que é aqui, ó. Essa área aqui, ó, velho. Nunca tinha entrado aqui, não, velho. Vamos ver se tem fio. Não. Opa. Aqui vai ter coisa, hein. Pilha. Vamos usar outra pilha aí, velho. Esfacelar a pilha aí. Dá pra usar esse lockpick aqui? Não. Provavelmente é em um lugar certo que a gente vai ter que usar esse lockpick, galera. Tem outra escada lá pra eu olhar também, em breve. Onde é que a gente ouviu aquela conversa lá dos caras. Tem alguma coisa aqui? Tem nada aqui, mano. Porra, que lugar perdido é esse, mano? Nós já fomos lá em cima? Acho que não. Ih, tem uma máquina de coca aqui, cara. Vamos pôr uma coquinha aqui. Ô, o globão aí, mano. Dá pra girar, velho. Ô, dá pra abrir. Opa, fio, não. Acho que eles esqueceram de colocar armadilha que é necessidade, galera. Tem um filtrão ali, ninguém usa, né. Eu que não ia descobrir esse negócio. Fio, não. Beleza. Aqui vai ter coisa, hein. Vou pegar alguma coisa, que eu não sei o que que é. Comida, beleza. Se quer o escritó de alguém. Bom, galera. Parece que tem 100 aqui no bagulho. Acho que isso aqui é só pra pegar... Deve ser pra pegar bala, essas coisas, tá ligado? Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Porque tem como colocar 100, ó. Quer ver, ó. Deixa eu só resetar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não. Desisto. Eu que não vou procurar essas senhas, não, galera. Isso aí deve ser missão secundária, pô. Ah, o lockpick, mano. Será que o lockpick vai ali? Usei o lockpick, joe. Não dá. Nem ali não, galera. Opa. Eu olhei aqui o globo, repórter. Vamos descer aqui, então, galera. Então, vamos lá. Naquela outra... No segundo andar lá, de que a gente ainda não foi. Ó. Se eu não me engano... É ali, ó. Ali, ó. Lá, tá vendo? Esse prédio aí, ó. O segundo andar tá de boas ali pra explorar. Foi aqui que a gente ouviu a conversona dos caras lá. Uma bola. Caiu da escada. Eu acho. Bom. Aquela setinha tá me mandando entrar ali. Só que eu sou bicho piruleta, véi. Vou entrar pro outro lado. Uma bike. Que vão pegar e vão vazar daqui, véi. Mas aí vai pra onde, né, véi? Não tem pra onde ir nesse mundo devastado. Esse mundo cruel. Eita, tem coisa aqui. O que que eu tô fazendo sem arma na mão, véi? Tá legal, meu? Você tá precisando que eu te execute? Belezão? Ah, eu sei que tá roncando, né, vagaba? Eita, que boneca sinistra, mano. Fita. Fitão. Não dá pra pegar a fita. Opa. É, não dá pra pegar a fita, não, galera. Fitão. Travei. Acabar de dar uma olhada aqui, véi. Galera. Uma coisa que eu queria falar e reforçar pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like. O favorito aí, né? Sempre pra nos ajudar. Quanto mais a gente crescer, mais vídeos eu vou trazer. Mais conteúdo eu vou trazer. Tô ouvindo um errado aqui. E eu gosto muito de fazer isso, galera. Então, eu queria muito que o canal crescesse. Eu queria muito que o canal começasse a render uma grana, né? Que vocês vissem a quantidade de dinheiro que eu ganho aqui. Porque, claro, eu tenho um parceria com a Machime e tal. Meus vídeos são monetizados. Tem propaganda. É muito importante que vocês usem o Adblock por causa disso, tá? Mas se vocês vissem a quantidade de dinheiro que dá... Eita, eu lockpick aí, galera. É nessa porta aqui, ó, véi. Calma aí. Deixa eu só explorar aqui o prédio aqui antes. Se vocês vissem a quantidade de dinheiro, galera. Dá pra comprar umas 6 balachitas. Pra vocês terem ideia. Tá, aqui não tem nada. Não adianta olhar. Aqui não tem nada. Então, vamos lá, galera. Vamos tentar lockpickar aqui o bagulho. Deixa eu tentar entender aqui como que funciona, ó. Ah, tá. Tô entendendo. Só não pode quebrar, né? Porque eu não vou lá procurar mais baterola, não. Ih, reiniciou o bagulho. Destranquei. Deu certo. Lockpick. É nóis. Abra de sésamo. O que tem aqui, mano? Sapato. Tem muito sapato nesse jogo, véi. E, galera, por isso que é muito importante vocês desativarem o Adblock. Porque eu... É... A grana que tá rendendo é muito pouco, galera. Pra vocês terem ideia... A cada 20 mil visualizações... Só 3 mil estão assistindo propaganda. Isso é muito pouco, galera. Isso mata com o trabalho dos youtubers, né? E eu tô tentando muito investir nisso aqui. Então, por favor, gostaria da cooperação de todos quanto a isso, tá? É... Também quem quiser ajudar além disso, galera. Lá na página inicial do canal. Youtube.com.br BlueShalk. Vocês vão ver ali no banner. Ajude o canal. É um símbolo do PayPal. Tá? Vocês podem fazer qualquer doação, de qualquer valor. Será muitíssimo bem-vindo, tá, galera? Muito obrigado aí por quem... Quem puder. Também gostaria de agradecer o Benjamin. Vou te agradecer melhor quando a gente começar a fazer o Fallout, que ele nos doou o jogo Fallout 3. Quem também quiser doar em forma de jogo, pode ficar à vontade. Nem sempre eu vou julgar os jogos que vocês doarem. Porque esse canal aqui vai ser muito focado no que eu tô... No que eu tô me propondo a fazer. Que é... Eita. Parece que tem alguém aqui dentro, galera. Tá trancado. Nós vamos ter que achar uma chave, Joe. Parece que tem duas pessoas lá dentro. Eita, tá vermelho aqui, mano. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou usar uma comida aqui. Isso aqui é uma carta do Andrei pra Ania. Lipetsk, que é o nome dessa cidade. Que é, inclusive, a cidade aqui onde nosso personagem principal mora. Nossa, pensei que era um clipe de AK, velho. Mas não é não, velho. É um controle remoto de televisão. E, galera, pra vocês ajudarem também muito, vocês poderiam fazer o seguinte também. Vamos usar hashtags. A hashtag do canal vai ser Hashtag Sobrevivência Horror. Todos os vídeos que vocês forem comentar, vai lá no vídeo do Josequio, do Josecrivo, do Reinaldo. Vai em todos os vídeos que vocês acompanham, os canais que vocês acompanham. Sempre colocam lá, ó. Hashtag Sobrevivência Horror. Quando as pessoas clicarem, vão aparecer uma série de vídeos meus que eu tô classificando como Hashtag Sobrevivência Horror. Que aí as pessoas vão começar a conhecer aí os meus vídeos, né, galera. E o canal vai começar a crescer, consequentemente. Muito legal esse negócio do hashtag. Então vamos começar a usar isso aí. E quem quiser colocar no nome também, Hashtag Sobrevivência Horror. Quem for fãzão do canal mesmo, pessoal que gosta muito de stalker, colocar aí depois do seu nome. Hashtag Sobrevivência Horror. Vai ser fera, cara. Que aí você... Aí todo lugar que vocês forem comentar, vocês vão estar espalhando a palavra, tá? É nóis. Vamos tentar abrir essa porta aqui, rapaz. Vou dar machadada nessa porta. Vamos ver se funciona, cara. Minha perna formigou, velho. Não dá pra dar machadada, velho. Tá trancadão mesmo o bagulho. Não é possível que eu dei lockpick só pra isso. Vamos ver se tem alguma senha aqui, galera. Porque talvez pode ser que... Que nessa carta tenha uma senha pra gente poder acessar aquele baú. Eu tô ouvindo a voz desses povos conversando. Aqui, velho. A chave eu vacilei e mongolei, cara. Então vamos lá, galera. Pega a cá. A casona na mão. Interruptor. Vamos abrir esse trem. Sou eu, tiririca. Eita. Eu tinha ouvido voz aqui dentro, mano. O que tá pegando aqui, velho? Uma senha, velho. Ó, uma senha não. Umas cartas aqui em cima. Não dá pra olhar nenhuma. Eita, boneca macabra, velho. Na gavetona. Não vai ter nada. Isso aí. Isso aí mesmo. Não vai ter nada aqui, não. Um jarro. Não tô afim de jarro, não, cara. Eita, tá cheio de coisa aqui, mano. Não dá pra pegar nada. Um peão do baú. Uma bikezinha. Um triciclinho, velho. Porra, se eu tivesse no apocalipse zumbi, eu ia pegar esse triciclinho, ó, meu filho, ó. Ia ficar só nele, velho. Tem alguma coisa aqui, velho. Posso pressentir o perigo e o caos aqui em cima dessa mesa aqui, velho. Eita, janelão, hein, velho. Bom, tô tentando explorar aqui, galera. Até agora, nada. E uma solução veio à minha mente. E eu vou a mil lugares. Tem nada aqui também. Controle remoto. Galera, não é possível que eu abri essa porta pra não ter nada. Vai ter... Vai ter alguma coisa aqui atrás desse travesseiro. Alguma coisa, velho. Que eu tenho que me ligar aqui. Tô tentando apertar E em tudo aqui, velho. Senão, nós vamos ter que apelar pro machado. Sai dando machadex em tudo. Tá nesse cavalinho. Ah, o livrão aqui. Peguei, velho. Era isso. Já sei. Essa é a casa, galera. Era da filha e da mulher dele. Por isso que ele tava tão louco pra chegar nesse trem aí, velho. Ele, eu acho, pegou um álbum de fotos. Acho que era da mulher e da filha dele, era. Olha aí, cara. Que legal, porra. São pessoas de verdade, meu. Olha ele aí, ó. Sobreviveu, galera. Ele também conseguiu sair do túnel. Ele tá olhando alguma coisa que eu larguei pra trás. Nosso personagem principal lavou pra trás. O Petrovic. Próximo, Petrovic. Eu espero que você encontrou algo, meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.